Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Vamos para a aula, como lidar com as informações que chegam até nós. O bom líder tem que saber lidar, porque somos bombardeados por milhares de informações todos os dias. Rádio, TV, jornais, informações pessoais, de pessoa a pessoa, internet. Olha, nós somos bombardeados por milhares de informações. E o bom líder tem que saber lidar com essas informações e saber que por trás de uma informação existe uma vontade atuante. Ou seja, qual é a vontade daquela informação ter chegado até nós? Será que aquela informação é verdadeira? Temos que saber lidar com as informações que chegam até nós. Nem todas as informações são verdadeiras. Esse aí é o primeiro ponto. Nem todas as informações são verdadeiras. Temos que sabatinar toda e qualquer informação que chegue até nós. Algumas são alteradas. Elas não são mentiras completamente. São alteradas, camufladas. Elas são adulteradas de alguma forma para alcançar algum fim. Algumas informações são usadas como armas para gerar tendências para esse ou para aquele lado. As informações foram usadas até por Hitler. Hitler utilizou as informações. Eles enchiam os aviões de panfletos em vários idiomas e lançavam sobre a tropa americana. Dizendo que Hitler ia ganhar a guerra e os americanos iam perder. Da mesma forma que os americanos faziam com os alemães. Os alemães colocavam frases como, deixa de ser burro. Enquanto você está lutando uma guerra que não é sua, sua mulher está com outro em casa. Você está sendo traído por sua mulher enquanto está lutando. Volte para sua casa. Salve a sua vida. Então isso fazia com que a tropa caísse muito em rendimento. O rendimento da tropa fosse alterado. Chegaram a utilizar até camisinhas para alterar a mente da tropa. Uma camisinha grande traduzia que o homem era grande. Então a tropa olhava e dizia, rapaz, esse cara é grande demais. Não vai dar para a gente vencer esses caras. Não, ela é muito grande. Essas pessoas, elas são muito fortes. Veja só. Como as informações foram utilizadas. Nos dias atuais, é a mesma coisa. As informações são utilizadas como torpedos, como bombas, bombas atômicas. Para gerar esse ou aquela tendência para este ou aquele grupo. As informações são usadas para gerar tendências. As informações são manipuladas por pessoas, por interesses. As vezes, o órgão de comunicação quer favorecer aquele ou aquele outro. E, por isso, dá maior ênfase a determinadas informações. Olha só. Então vivemos em um jogo de marketing constante. O bom líder não é aquele que acredita em toda a informação que chega até ele. O bom líder é aquele que sabe peneirar, que sabe sabatinar, sabe analisar aquelas informações que chegam até ele. O líder tem que saber lidar com as informações que chegam até ele. Primeiro, desde o sempre aconselhamento, onde ele sabe da vida das pessoas. Então, um líder mal educado, ele é um perigo para qualquer igreja. Porque ele vai saber do problema conjugal do fulano, ele vai saber do problema sexual de ciclano, ele vai saber de tudo. E ele pode pegar essas informações e utilizar conforme a sua vontade. E isso está totalmente errado e foge totalmente do plano de Deus. Temos que saber lidar com essas informações. Algumas informações apenas temos que saber. Não comentar, não reagir, apenas saber. Da onde vem essa informação? Você tem que saber qual a intenção. Você não pode ser peça de manobra em ninguém. E as informações e ideologias, elas utilizam pessoas como peça de manobra para as suas artimanhas. Elas manipulam as pessoas através das informações. Vivemos em tempos de grande manobra. Isso a gente vê no dia da política. Mas não é só na política, não. A gente vê em todas as áreas. Um grande aparelho de televisão, um grande grupo de televisão que quer favorecer determinado candidato. Então, começa a amplificar os defeitos de um candidato de oposição. E o povão vai atrás. Mas você não pode ser povão. Você quer ser um derrotado e fracassado? Siga a multidão. Você tem que seguir a verdade do líder. Você tem que seguir a verdade. E muitas vezes não é aquela que apresenta para a gente. Aquela que apresenta para a gente é algo camuflado. É algo fabricado para gerar uma tendência. Burro é o líder que segue essa fabricação, essa manipulação. Interesse circulam nas informações, comunicações, telecomunicações. Existem muitos interesses. Inclusive, houve aparelho de comunicação, grupos de comunicação no Brasil, que provocou guerra para não pagar impostos. E para não pagar os empréstimos que ele tinha, que esse grupo tinha, estava devendo muito. E para não pagar o empréstimo, favorecer o inimigo, para o inimigo derrubar o presidente e ele zerar e começar tudo de novo. Veja vocês, muita gente morreu nesta revolução. E, no final das contas, no fundo, no frigirinho dos ovos, era uma revolução por interesse partidário. Temos aí a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi um fiasco. Um fiasco. Uma besteira. Que se transformaram em uma ideologia que matou milhares de pessoas. Olha, o interesse circulou nas informações. Ocultam fatos e divulgam fatos, conforme os seus interesses. A manipulação de Lúcifer no Éden foi muito grande. Ele soube manipular. Ele disse, olha, Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, você vai ser igual a ele. Eu comi e não morri. Então ele manipulou os fatos até Eva cair na sua conversa. E hoje, não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. As pessoas manipulam fatos. Grandes grupos, quando eles querem divulgar algo, eles ficam divulgando. Quando eles querem favorecer determinado grupo, eles favorecem. E o líder não pode ser assim. Líder é diferente. Líder, ele tem que ser esclarecido. Ele tem que ter uma visão de águia. Vê além. Você tem que ver além. Desde essas grandes manipulações, até uma manipulação dentro de uma igreja. Às vezes um presbítero quer derrubar outro. Às vezes um pastor quer tomar um lugar de outro. Não existe isso na igreja? Existe, viu? Então há uma informação. Há denúncias. Há manipulações de informação. Veja por esse ângulo. E muitas vezes você é o juiz. Você é quem vai decidir. Se realmente vai acatar ou não aquela denúncia. Se é verdadeira ou não aquela denúncia. As informações são usadas por pessoas para gerar tendências em grupos. Derrubar pessoas. Levantar outras. Para levantar alguns, para derrubar outros. Aprenda a lidar com as informações para que você seja um bom líder. Você precisa saber lidar com as informações. E saber os interesses que existem por trás daquilo que lhe informaram. Daquilo que se preocuparam tanto em te informar. Mas na verdade é um interesse embutido por trás daquela informação. E você não pode andar nesta onda. Peça sabedoria a Deus. Para você saber lidar com as informações. Não adianta. Oh rapaz, nós descobrimos a roda quadrada. Descobrimos a roda redonda. Calma. Analise a questão. Analise a questão. Pode ser, pode não ser. Talvez seja, talvez não seja. Não é pegar aquela ideologia e botar logo na sua cabeça, não. Você vai analisar fora da sua cabeça. Fora de dentro de você. Você vai analisar a questão. E pedir tempo. Olha, é assim, assim, ó. É desse jeito, eu tenho certeza. Tudo bem, tem certeza? Tenho, meu irmão. Tem prova? Ah, eu acho que eu tenho. Pronto, vamos analisar aqui. Calma. Com calma. Você não vai ser peça de manobra de ninguém. Você tem que ser o líder de Cristo. Cristo conta com você. Cristo não gosta de gente boba. Que vai sendo levado a qualquer vento de doutrina. Qualquer conceito. Qualquer onda. Qualquer falácia. Qualquer informações que ele não sabe nem de onde veio. Você já sabe. Você já sabe.